Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu quero mostrar pra vocês o top 5 das melhores armas metas do COD Modern Warfare 3 antes dessa Season 1, né? Porque ela só vai ser lançada, de fato, no dia 5 de dezembro, quando tiver integração com Warzone. E, meus amigos, se você só joga Warzone, cara, já olha essas armas aqui que você pode ter certeza que elas já vão chegar com tudo no meta para Warzone também. As armas estão extremamente fortes, o comportamento delas está muito satisfatório de jogar, cara. Realmente, o feeling dessas armas é muito bom, muito bom mesmo, sabe? Então, assim, está muito divertido jogar esse game. As armas estão muito boas, muito fortes e as que eu vou mostrar aqui tem arma que está quebrada, cara. No Multiplay tem arma que é Hit Kill, praticamente, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, se você curte esse conteúdo, se inscreve, ativa o sininho que você fortalece demais o nosso trabalho que esse vídeo aqui já vai ser direto para você que gosta do COD Multiplay apenas e também para você que gosta do Warzone e está curioso, cara, como vai ser essa integração? O que será que o MW3 vai trazer de forte aí para a gente mexer no meta? Então, vamos lá. E aqui, galera, algumas armas, tá? Essa daqui é porque eu estou goldando ela, tá? Então, basicamente, mas ela não está no meta do game, cara. Essa arma realmente é bem cansada, para falar a verdade. É a granadeira porque eu preciso fazer algumas challenges para poder goldar, tá? Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês. E, galera, no momento da gravação desse vídeo, o jogo já reiniciou várias vezes aqui atualizando porque eles estão melhorando a movimentação do game, tá? Então, para quem está achando ruim aquele slide meio lento, não slide lento, né? A resetar para poder correr de novo, meio estranho, eles já acabaram de mexer nisso. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só, aqui eu quero mostrar para vocês algumas armas, cara, extremamente fortes. As SMGs, de um modo geral, elas estão bem fracas, mas essa daqui está fazendo um estrago, tá? Esse jogo, ele se mostrou muito aqui, nesse primeiro momento, que as armas primárias foram o foco aqui dos caras, tá? Estão muito, muito potentes. Então, essa WSP Suarme está muito boa, muito forte. E, pelo menos, entre as SMGs, é basicamente a única que está muito daora. A Strike foi bem, né, fada? Ela está bem memezinho perto do que era na beta, tá? Mas isso é interessante, a empresa está corrigindo o tempo todo aqui os problemas do jogo, cara. Então, a empresa está atuante para tentar melhorar. Então, vamos lá. Aqui na coronha, você vai utilizar isso aqui, ó. Controle de coisa de arma também, tá? Porque essa arma treme bastante. Então, olha só a novidade que vem. E vai chegar na Arizona essas stats aqui, tudo. Então, isso vai ser maravilhoso para todos nós conseguirmos montar umas excelentes armas, tá? Então, a gente consegue ter um excelente controle de recuo com essa coronha pesada FSS. O cano, muito bom em relação ao alcance de dano, ó. Alcance de dano, e praticamente o único prejuízo dele é para velocidade de corrida para disparo, tá certo? Mas eu acho que os benefícios aqui vão valer a pena. Porque o alcance dessa arma por si só não é muito bom, então a gente precisa melhorar isso. O supresso, nós temos duas opções que podem ser interessantes. Se você não quiser, só quer de fato ser supressado, utilize o silenciador pequeno, tá? Mas se você quiser um pouquinho mais de controle de recuo, tivê achando um pouco esquisito, coloca o Colosso. Porém, a velocidade de mira vai ser prejudicada. Então, você avalia aí no seu gosto. Eu, particularmente, prefiro dessa maneira. E olha só, cara, dessa SMG, cara. Quase 1.100 RPM. Mano, isso aqui é muita munição para o segundo, cara. É muita coisa. Esse acoplamento, para mim, é o melhor acoplamento que chegou no MW3 e vai adicionar, cara, demais para o Warzone. E o porquê disso? Controle de recuo horizontal. Quem acompanha aqui, vocês sabem o quanto a gente fala que controle de recuo horizontal no Warzone é uma parada cansada, cara. É muito chato o comportamento da arma indo para a direita e para a esquerda e tudo mais. E você ter um atétimo aqui tão bom, tão eficiente nisso, vale super a pena, mesmo que prejudique aqui alguns outros pontos. De fato, compensa muito, tá? E 50 projetos, cara, muita munição. Essa SMG tem até 100 munições, meu Deus do céu, cara, isso aqui é doideira. Mas 50 munições está mais do que excelente, cara. Se você quiser jogar com 40, também está ótimo, tá bom? Então, vamos lá, porque de fato, nesse jogo, as potências estão nas primárias. E a secundária, ó, geral ignora, mas a faquinha é das paradas mais roubadas que tem nesse jogo. É muito, muito OP, tá? Está parecendo os bastões de Kali do Warzone, para quem lembra aí de quanto ele gruda no inimigo. Está acontecendo a mesma coisa aqui. Então, vamos lá. Nesse armamento 4, eu quero trazer um assalte. Não que ela seja mais forte, algo assim. É um assalte interessante. É legal de jogar. Que é a MCW, mas é a tradicional ACWR. Uma arma clássica do Modern Warfare 3 de 2011. Talvez a arma de maior destaque. É tipo a M4, sabe? Do que a franquia Modern Warfare. É a MCW. No caso, a ACWR. Ela é, basicamente, o grande destaque. Terceiro título da franquia, tá? Então, está aqui. Você pode colocar refletora. Cara, tem diversas lentes. Tem muita lente da hora aqui, ó. Essa MK também é muito clean. Tem uma lente excelente que chegou nesse jogo. Mas eu estou gostando de jogar com essa ardosa refletora, tá? Que é a refletora Slate, para quem jogou o Vinguit. Basicamente, é a mesma lente, tá bom? O cano, um cano longo de alcance, tá? Nós temos diversos aqui. Pode ser esse bem interessante também, tá bom? Mas, de fato, alguns outros podem estar melhores, tá? Tudo vai depender do que você prefere. Se você quer mais precisão, você pode vir para cá. Você consegue até comparar as estatísticas, ó. O que é bem legal. Então, basicamente, esse aqui tem melhor alcance de dano efetivo. Se você estiver achando que ela está fraca para longas distâncias, você pode se dedicar a esse. Mas se você está preferindo ter um excelente alcance, mas também ainda ter mobilidade, você pode pensar nisso daqui. Então, vai ficar muito da hora a gente ver tudo isso. E pensar qual é a forma melhor de jogar, né? Se você quiser um excelente meio termo aí, está aqui. O Midnight é muito bom para alcance de dano e ainda ajuda na mobilidade. Bom, então a gente consegue ver isso. E, de fato, ele é até mais completo, porque esse cano aqui prejudica muito a precisão, tá bom? Então, o Midnight está bem interessante. E, no caso do silenciador, tem alguns que são mais completos. Esse aqui só mexe em velocidade de projetos. Esse aqui, além da velocidade de projetos, melhora o alcance de dano e não prejudica tanto o controle de recuo. Então, o silenciador Sonic está funcionando super, super bem e é a melhor opção para ele, tá? Empunhadura pesada Bruin, que eu acabei de falar para vocês, que é excelente, cara. O que eu puder colocar essa empunhadura, eu vou colocar. Vai ser um acoplamento aí, praticamente padrão das minhas armas. E 40 projetos, que é muito, muito bom. 60, você vai ficar pesado demais, tá? Então, 40 projetos para o Multiplay compensa. Para o Warzone, aí a parada já vai ser 60 projetos. E, no Warzone, é o seguinte. As lentes aqui, ó, de zoom, vão valer super a pena você jogar, cara. Porque o recuo melhorou demais nesse jogo. Sério, resolveram perfeitamente em relação ao que era antes. Então, vai valer a pena a gente colocar miras de zoom aqui. Certo? Então, vamos lá. Ó, agora nós vamos começar a falar de armas que são roubadas. Armas assim, que são os top metas desse Modern Warfare 3. Aqui é o seguinte. Essa arma, se você acertar do peito subindo para a cabeça, acabou, irmão. É hit-kill. Parece que você está jogando um modo hardcore, cara. É doideira o quanto isso aqui é forte e roubado. Vocês perceberam, né? Não tem mais aqueles ajustes finos. É basicamente botou o Atestima e já era. Então, nessa daqui, eu prefiro jogar de refletora Mini Slate, tá? É MK3, perdão. E ela, basicamente, é tirinho de rajada, tá? Essa arma é bust. Dá três tirinhos para, três tirinhos para. Então, é muito, muito boa. Esse cano ajuda muito nas velocidades, ó. A gente consegue ganhar muito alcance de dano. Isso é muito importante. E ainda ganha mobilidade. Excelente. Muito, muito bom. Um outro ponto é o silenciador Sonic, né? Que a gente mostrou aqui, basicamente, nas outras armas. Que ele aumenta bastante, além do alcance e velocidade de progésis. E também não penaliza tanto o controle de recuo. Que a gente vai conseguir dar uma compensada legal aqui agora, ó. Com o acoplamento, tá bom? Então, isso é bem interessante. E eu vi um gringo falando uma parada sobre a questão de controle de recuo. Que é importante manter sempre isso aqui abaixo de um, tá? O controle de vertical tá 1.08. Mas como é uma arma bust, você dá uma rajadinha. Outra rajadinha, você segura. Mas em uma arma automática, é importante sempre deixar isso aqui, ó. Abaixo de um. E, de fato, faz sentido. Todas as armas, quando você tá colocando e fica 0.90 alguma coisa, 0.80. Nunca passando de um, você vê que o controle de recuo fica perfeitamente controlável. Isso é muito, muito bom. E 40 projetos, mais que o suficiente. Pro Warzone, está aqui. 60 projetos será, provavelmente, o grande meta. Mas eu acho que essa arma vai ser nefada a qualquer momento. Porque ela realmente tá bem desbalanceada em relação às outras. E essas duas aqui são as minhas apostas definitivas pra serem grandes metas no Warzone 2, tá? Aqui já é a goldzinha do Modus Omens, que eu achei linda demais, cara. Que camuflagem linda. E o Modus Omens tá muito legal, cara. Realmente, o MW3 me surpreendeu muito. Tirando aquele citado lá que a gente encontra com outros dias. Que, pô, infelizmente, sempre tem alguns imbecis aí que tentam estragar o jogo, né? Utilizando alguns artifícios que são zoados. Mas o jogo em si tá entregando muito conteúdo. E eu tô achando muito legal. Mas, tá bem, minha opinião sincera é que é uma baita de um ADLC. Porém, é doideira. Mas é um ADLC que é melhor do que o antigo jogo. Então, vai pesar muito no seu bolso aí. Na sua régua, se decide ou não trocar. Se decide ou não comprar esse jogo, deve consideração isso, tá? É um MW2 muito melhor. Tipo assim, mas não é pouco não. É muito, muito, muito melhor, tá? Então, se você achou que o MW2 valeu a pena gastar, provavelmente o MW3 vai valer a pena pra você. Mas, claro, longe de mim decidir isso por você, tá? É só uma observação. Mas eu vou trazer um vídeo específico, é claro. Se você quiser, comenta aí embaixo se você quer uma opinião sincera. Se vale ou não a pena comprar o MW3. Eu vou trazer todos os pontos. Os positivos e os negativos, tá? Vocês sabem que aqui a gente manda a true da true. E que é o seguinte, ó. Silenciador Sonic, vocês viram que é um padrão, né? Isso é legal, porque depois que você pega um padrão aqui nas armas, é basicamente a mesma coisa, tá? E por que eu trouxe que essa arma é a mais completa? Cara, ela é muito forte. O controle de recuo dela é muito fácil. E ela amassa, mano. Ela amassa. Ela tem uma cadência boa. Ela acerta os tiros. A precisão dela é muito boa. Assim, é uma arma muito, muito completa. É uma arma, assim, que eu visualizo demais. Ela amassando dentro do Warzone 3 aí nessa integração que vai vir, tá? Mesma coisa, suporte pesado brewing. Então, tá aí. Mesmo padrãozinho que a gente está utilizando. Essa ponta O, que é o seguinte. Ela está muito, muito quebrada. Então, logo, logo ela vai ser nefada. Se quiser, já tire logo. E no caso do multiplayer, do multiplayer em si, você pode vir aqui, ó. E pegar algum cabo que foque, por exemplo, em uma velocidadezinha. Ou então, se você quiser ter mais recurso, mais fixo, mais parado, você pode colocar dessa maneira. Ou algo assim que não prejudique tanto o controle de recuo da arma como esse aqui, por exemplo. Ele vai me dar uma resistência. Vai ter um tranco, assim, inicial, mas depois ele volta, tá? Então, pode ser interessante. Ou então, esse último que está bem legal, que ajuda mais ainda o controle de recuo. Você vê que tudo fica abaixo daquele 1.0 que eu falei para vocês. E a resistência tira bastante o recuo da arma. Então, pode ser esse último aqui, ó. Legal mesmo. E não afeta tanta mobilidade assim, tá bom? Então, a ponta Oca, esquece. Aquela ponta Oca é bugada. Ela está zoada demais. Se quiser o roubado, bota ela em todas as suas armas, que você vai ver o estompo que você vai fazer no servidor, tá? Está muito, muito roubada, mas ela vai ser nefada a qualquer momento. Beleza? Mas essa arma realmente está muito, muito completa. E ela é uma grande aposta para mim. Ela vai ser um grande meta. E essa aqui, para mim, vai ser um potencial meta. Porque é o seguinte. Essa arma é maravilhosa de jogar, cara. Meu Deus do céu, como é bom jogar de base B, mano. A base B é simplesmente sensacional. Ela lembra demais um perfil semelhante a uma Krone Squale muito melhor. Como assim? A Krone Squale com aquela cadência mais equilibrada, né? Os tiros fortes. Você percebe pela cadência da arma que a arma tem um tranco violento. Que ela realmente é forte. Porém, no Warzone 2, você vê que o recuo é muito forte, cara. O recuo visual das armas são muito esquisitos. Nesse aqui não tem. Então, é uma arma que vai atirar com a cadência moderada. Mas você vai perceber que as munições acertam o inimigo. Cara, é uma pancadão. Na hora que pega o inimigo, o inimigo já era. Deleta demais. E tem tudo para ser um baita de um potencial meta do Warzone 2. Eu aposto demais na base B e na Holder 556 para vir arrebentando. Mas se você quer jogar só, por exemplo, aqui no multiplayer, irmão. Use isso aqui, ó. Ponta Oca é roubado. Está zoado. Está quebrado. Muita gente vai te xingar. Mas eu tenho que passar a informação para vocês, tá? E vocês sabem que aqui tudo que a gente puder ter de info, vamos mandar para vocês. E aqui, esse silenciador, eu estou preferindo esse primeiro. Temos alguns outros de opção que a gente pode até olhar como comparativo. Mas você vai notar que, no caso, ele é um fuzil de batalha, tá? Ele não está mais na categoria de fuzil de assalto. Então, ela vai ter um comportamento semelhante àquele outro supressor que eu acabei de mostrar para vocês do fuzil de assalto. Que melhora. Velocidade de projetos, alcance dano e também controle de recuo. Então, de um modo geral, só benefício. Vai ficar mais lenta? Vai. Mas fuzil de batalha não é arma de rush, né? Nunca foi e dificilmente nesse jogo será. Mas, ó. Você vê que, por exemplo, o controle de recuo dessas armas são bem mais fáceis de jogar, cara. Olha isso. Meu Deus do céu, cara. Muito, muito mais fácil de jogar do que no Modern Warfare 2 barra Warzone 2 atualmente, ó. Você nota que as armas estão destruindo e estão facílimas de controlar o recuo, tá bom? Então, está aqui. E, dessa forma, empolhadora pesada Bruin, a mesma coisa. Cara, eu estou utilizando essa empolhadora de suporte Bruin para todas as armas, mano. Isso aqui está sensacional. 45 projetos é o máximo dela. Então, por isso que eu botei um potencial. Acho que ela fica um pouco abaixo da Hold S556 para um futuro Warzone 2. Por conta da quantidade de munições. Eu acho que isso vai fazer muita diferença lá. E, no caso, pensando no Warzone, a gente tiraria a ponta oca e colocaria algum cano, tá? Algum cano de alcance de dano, seria basicamente o primeiro ou o terceiro, né? Mas eu acho que é muito mais provável que seja o primeiro por conta do controle de recuo. E isso aqui que é melhorado demais. Isso aqui vai prejudicar a precisão que vai afetar negativamente nas fases mais longas, assim, né? Isso, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente já tem um pouquinho do que vai ser o Warzone 3, né? A gente vai chamar dessa maneira para poder ficar um pouco mais claro aí, para a gente decidir, tá bom? Mas, na integração, esse jogo, não tenho dúvidas. Mas esse jogo vai ficar sensacional em relação a todas as novidades que estão chegando. Lógico, deve vir com bugs, porque se não tem bug no Warzone. Mas, assim que eles ajustarem as paradas mais básicas do jogo fluir direitinho, com certeza, essas armas vão vir e somar demais. O comportamento das armas estão muito melhores, cara. Cara, é outro jogo. Quando você joga isso aqui, a arma é muito melhor de jogar do que o Warzone 2 atualmente e do que o MW2. Tá muito mais satisfatório jogar com essas armas do MW3. E eu acho que isso vai pesar de forma muito positiva no Warzone. E o novo mapa do Warzone é o mapa dos zombies. E, cara, o mapa tá muito, muito bom. Sério, não é aquele caldeira da vida que foi um mapa horroroso e um jogo excelente, que matou o Warzone 1 de vez. Esse mapa vem para somar com essa nova fase do Warzone. Então, assim, realmente estou muito, muito otimista, porque eu estou vendo muitos pontos positivos. Tem defeitos? Claro que tem. A gente não passa pano para as paradas aqui. Se tiver defeito, a gente sempre fala. Mas os pontos positivos estão muito superiores aos defeitos nesse momento. e é isso que eu mentalizo em relação ao Warzone. Tá bom? Um grande abraço. Fique com Deus. Tamo junto. Se inscreve, ativa o sininho que você fortalece demais o nosso trabalho. E é isso, meus queridos. Fui! Tchau, 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 tchau.